Olha a volta por cima! Se segura São Paulo que a gente vai virar É a hora do novo da gente subir pra mudar São Paulo vai dar a volta por cima Com a mata a cidade se ilumina E nossa estrela vai brilhar São Paulo vai dar a volta por cima Com a mata a cidade se ilumina E nossa estrela vai brilhar Mata perfeita!